E a gente continua com o nosso Pulseira de Prata, com mais notícias do setor policial. Um homem é ameaçado por ex-funcionário e acabou registrando aí um boletim de ocorrência. Olá a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Olá, Rude. Olha, oito anos após ser demitido, o empregado acordou um dia de manhã e falou assim, tá errado. Tá errado esse acerto meu. É, após oito anos, ex-funcionário ameaça patrão alegando que ficou pendências financeiras no acerto trabalhista. De acordo com a ocorrência, compareceu à delegacia a vítima, o homem de 51 anos, informando que o autor, o homem de 21 anos, trabalhou para ele há oito anos. Porém, desde a última segunda-feira, dia 10, o mesmo começou a ameaçar a vítima, dizendo que ficaram algumas pendências financeiras no acerto. Sendo que na data de ontem, o ex-funcionário foi até a casa da vítima, dizendo que queria acertar. Momento em que a vítima disse que não tinha nada para conversar com o autor. O homem de 21 anos, passou a mão na cintura, dando a entender ali que estaria armado, sinuando ali, insinuando que estaria com um revólver na cintura. Diante da situação, a vítima, sentindo-se ameaçada, procurou a delegacia e registrou a ocorrência.